Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo de Rumo Estrelato, rimou tudo, nossa inclusive isso. Vamos lá então cara, semifinais da Copa Francesa, acabamos de jogar as semifinais da UEFA Champions League né, como vocês puderam ver. E mano, é esse mês já que termina cara, estamos em maio, como vocês puderam ver, já já começa a Copa do Mundo cara. Estou bem empolgado, bastante empolgado, mas é tudo grudadinho ali, porque esse mês está complicado ali cara, como vocês podem ver. Essa temporada foi complicada, com bastante jogos. Acho que eu joguei, devo ter jogado pelo menos 90% dos jogos da temporada que teve, eu devo ter jogado né cara. Vamos lá então, estou com a setinha azul, que agora não sei porque eles me escalam assim né, mas de boa. Provavelmente no próximo jogo eu já não vou jogar, eu quero jogar contra o PSG e contra o Atlético de Madeira na final cara. E isso eu quero, ah, mas eu quero né. Vamos lá então cara, talvez termine hoje né, essa temporada. Nossa, minha habilidade está muito forte cara, está muito forte mesmo hein. Vamos lá então cara. Semifinais da Copa costuma ser mais fácil né. A fase mais fácil da Copa, não sei porque, mas é meio bugado mesmo. Como na temporada passada, eu golei o Ajax por 4 a 0 né. Fiz meus 4 gols lá, usei os 4 gols foram meus. E fiquei bastante feliz. Mas vamos lá, partiu. Bateu para o gol, golaço. Está lá mano, embula. Olha o nome dele. De falta aí sim hein. Ainda bem que eu consegui fazer a falta lá hein. Porque eu não sei se eu vou dar conta desse jogo aqui não velho. Mas como o time é totalmente independente né cara. Cada um tem suas qualidades, mas está lá que golaço hein. Boa. Perfeito mané. Espalmou. Para mim, ah, nunca espalma para mim velho. Está bom. Vamos lá. Escanteio. Vamos marcar um golzinho aqui, de cabeça mesmo. Olha, está lá mano. Na setinha azul ainda hein. A corzinha ali ó, do escuro do Marcelo. Está lá. 2 a 0 com gol de cabeça ainda com a fadiga alta mano. Está doido hein. Boa. Isso aí. Mais um escanteio galera. Vamos lá tentar fazer mais um gol. Olha, está lá mano. Mais um. Mano, está muito fácil agora fazer gol de cabeça. Eu peguei a mandinga já para se posicionar ali na área certinho. Caraca hein. Está muito fácil fazer gol de cabeça cara. Isso vai me ajudar bastante. É só ficar lá atrás e depois vir para frente né. Que eles não marcam na hora. Só vem o marcador para cima de tu. Ele ficou meio bobo. Está ali ó. Eles tem um tipo um atraso para te marcar. Então é bem fácil. Aí é só você vir mais ou menos um pouquinho para frente né. Onde o cara jogou a bola. E está lá. Está na altura certa da cabeça. Bom que você não fica. Dando voleio. Essas coisas. De bike. Está bem. Aí pega de cabeça certinho. Quanto mais alto. Mais de cabeça ele pega. Está lá. 3x0 já. Com a fadiga bem alta. E setinha azul. No primeiro tempo ainda cara. Claro que os treigões não foram mesmo né. Fora esse gol lá. Saído em bola. Nossa. No ângulo hein. Mas está lá. 3x0. Já vamos com certeza ganhar essa partida aí. Isso é bom né. Falei cara. As semifinales costumam ser mais fáceis. Lucas Ocampos. Golaço velho. Encobrimento de cabeça mano. Você está doido hein. É você não esperava velho. Golaço mano. Golaço. Golaço. Olha olha. Sem chance. Está lá mano. 4x0. 4x0. Para mim mesmo. De cabeça. Uh. Quase que o Lucas Ocampos ainda pegou. A sobra. Boa. Está aí. 4x0 mané. Que jogaço também foi esse hein. Para nós é claro. Está lá. Jogador destaque aí da partida. 2x0 de cabeça. Aí sim. Vamos lá então. Próxima partida. Beleza. Mais um jogo contra o Valenciennes cara. Vou jogar ainda cara. Quer dizer que eu não vou jogar contra o PSG. No próximo jogo né. Mas beleza. Daqui a gente já vai para o. Para contra o Lee Marcelle né. Interessante cara. Olha só cara. Que eu acho que a máquina está tramando cara. Eu. Olha só o que eu acho que a máquina está tramando cara. Eles vão deixar eu jogar esse jogo aqui cara. Só que o que vai acontecer. A gente vai empatar ou perder. E vai achar contra o PSG. A gente vai perder de novo cara. Então o que eu vou fazer. Eu acho que eu não vou jogar essa partida. Eu vou. Simplesmente simular o resultado. Eles acham que eu sou bobo. Vamos ver no que vai dar. Tomara que a gente tenha ganhado né. Eu não sou bobo. A gente cai nessa. Tá lá. Ganhamos. Isso aí. Beleza. Não fui convocado para o jogo contra o PSG. Mas de boa velho. Isso é bom demais. Porque a gente já descansa bastante cara. Descansa muito mesmo. E agora vamos fazer as duas finais em seguida. Beleza. A da UEFA Champions League. E a da Copa. Vamos lá então velho. Partiu. Grande jogo contra o Lyon. E vamos ver como é que vai ficar esse resultado aí contra o PSG. E o perdão de 4 a 0 viu. Como é que ia ser. Beleza. A UEFA Europa League acabou de terminar. E o Castle United acabou de vencer. Beleza. No próximo episódio eu mostro tudo para vocês galera. Resultado direitinho. Quem foi o melhor de cada... Não. Quem foi o melhor do Europa League lá né. Os campeões de cada liga. Para vocês. Beleza. Direitinho. Deixa eu ver aqui o ataque deles. Ok. Nossa. Perdão de 4 a 0 o PSG mano. Você está doido hein. E a liga nem não acabou tá galera. A liga não acabou. Estamos com... Oitenta e... Estamos com oitenta e cinco. Estamos com dois pontos de diferença apenas do... Do PSG. A gente vai ter que lutar pela liga ainda. Não é nada garantido. Nenhum título não é nada garantido. Para a sua verdade. Vamos lá então jogar essa partida aí. Contra o Lyon. Beleza. O que é 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 o que o não sei se o nome dele é bonito vermelho eu tô tremendo aqui velho o jogo contra o leão não é nada fácil cara, nada, 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 fácil mesmo eu nem pretendo fazer gol mesmo não cara, o bagulho é só ganhar mas eu vou dar o meu melhor, vou já como sempre jogo, normal mas foi uma boa de simular aquele resultado lá cara, eu acho que não daria boa sinceramente porque como já disse cara, as semifinais da da copa são os jogos mais fáceis são os jogos mais fáceis né então no caso aquilo ali seria a liga cara, já seria uma coisa diferente tá ligado e eu estaria com a setinha azul e com a fadiga muito alta ninguém garante nada disso eu tô ligado ali que o jogo contra o PSG ainda o PSG tá na cola, na tabela, então eu decidi pular a partida eu sabia que a gente ia perder, de alguma forma a gente ia perder o PSG tá ligado e eu sabia que eu não iria jogar contra o PSG isso é bem óbvio né, já que a minha fadiga estava bem alta então eu fui esperto cara, já cansei de passar pro roubo da máquina já isso já aconteceu comigo, tá ligado isso é bom a gente estar na liderança ainda cara eu agradeço por isso mas a gente já poderia ter ganhado a liga bem antes né, se não fosse aquela derrota lá mas pra vocês verem, se a gente só tem duas derrotas na liga só o PSG tá na cola, se não que ele começou perdendo e empatando na temporada começou lá embaixo na tabela e começou a se erguer do nada, tá ligado vocês viram isso, eu falei isso pra vocês né então vamos ver se vamos fazer mais um gol de falta uhhhh quase hein Jinak perfeito boa bom coisa do goleiro também vamos lá pra ver se consigo fazer gol de cabeça ah, tinha gente na frente não deu não mas é a coisa que eu tava falando galera viu, foi bom eu ter simulado o resultado mesmo 2 e 2, tanto faz a gente ia perder de qualquer jeito né mas o jogo contra o Valenciennes eu não garanto muito na que a gente teria ganhado se eu estivesse em campo né o resultado do simulado é mais real né o disco favorece o time mais forte vamos lá vamos lá Gonalons o nome do cara Gonalons vai Jig... nossa pé esquerdo também né fazer gol gente Jignat não tá fazendo mais gol não estranho boa perfeito corte valeu nossa os caras tão agredindo hein velho os caras tão agredindo já percebi isso já tá tamo cartãozinho né velho vai ficar esperto Lacazete aí Lacazete olha o Jignat uuuuuh uuuuuh o que o André vó digna ah sei lá todo mundo é igual cara de longe valeu mano tá tá lá mano um a zero valeu que deu o passe hein não não esperava o passe não boa isso aí velho tá lá um a zero pra nós boa quem foi que deu o passe cara ah candreva né velho sempre o candreva cara com a bola rolando sempre ele que deu sempre ele que me deu o passe perfeito que as vezes nem espero também vamos tentar fazer mais um ó ainda é eu isolei tá bom vamos continuar aí tamo jogando bem demais cara vamo lá um gol de diferença não é suficiente não podemos abrandar agora beleza beleza tá lá mano mais um como eles perdeu a bola deu mole haha perdeu a bola ali naquela região deu mole cara porque eu tô bem ali esperando a sobra cara e tá lá mano enganei o zagueiro puxou pra diagonal bem fácil tá lá dois a zero se um gol de diferença não é suficiente cara tá aí então segundo gol mano olha olha vai boa canerequim pé direito ainda haha o coleiro foi pra esquerda pegou no contrapé dele rumo ao título mano uuuuuh olha lá bem fácil olha isso se isso pegasse ali pra mim olha de primeira nem pegou no contrapé não o goleiro que escorregou pra trás ali bem bugado mas tá lá 3 a 0 agora sagrando o nosso título ah mentira cara tinha tocado pra ficar nele aqui e não aceitou o cara me deu uma escopulação ali vamos lá ah muita gente na frente não dava mesmo não mas tá bom titulo que importa agora 3 2 1 tá lá haha o 2 acabou já uuuuuh tá lá campeões da copa mano solta a vinheta ai seguramente os pesteiros vão continuar mais fora e talvez por ainda mais tempo este dia esta temporada este título será o que será recordado durante muitos anos dominaram a primeira competição e vencem-na com todo o mérito sem obstacão alguma este é simplesmente o maior espetáculo do mundo para um jogo de futebol é o máximo acima disto já não existe mais nada neste momento na cabeça dos jogadores e do treinador estará tudo aqui um grupo que te acharam até chegar a este momento um momento fantástico que nos castigam nas suas carreiras é o final da transmissão do jogo desta noite são as pedidas da minha parte Pedro Sousa e do nosso comentador Luiz Pareitas Lobo pena que não vai ter taça né cara mas tá de boa a gente ganhar tipo de Zuliga vai ter né 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 Amém. Beleza então mano, campeões aí no St. Louis pela primeira vez, bom trabalho, saber o que podia contar contigo, de nada mano, de nada, fechamos aí com 7 gols na copa, beleza, vamos lá então, final da UEFA Lambians League, beleza, todos os jogos da taça concluído, tá lá, 3 a 0, e eu fui o melhor marcador e, jogador mais valioso, o Embula ali pra ajudar a gente na premiação, ficou com o melhor assistente mano, isso aí, muito bom Embula, e tá lá, final da UEFA Champions League, nossa que bonito hein, não lembrava desse cutscene não, mas vamos lá cara, final da UEFA Champions League mano, pela primeira vez, um vídeo pra vocês, estando na final da UEFA Champions League, setinha verde, tá ótimo cara, tá ótimo. É esse cara que a gente tem que se preocupar ó, 147 gols na carreira e 239 jogos, é esse cara que a gente precisa buscar mano, deixa eu ver quem era o outro mesmo, era o... O Garcia, cadê? O Garcia, cadê? É o Garcia não, é o Adriano, esse aqui ó, como é que ele me jogue hoje? Vamos lá então cara, final da UEFA Champions League, partiu? Partiu ou não partiu mano? Ah, eu não sei, ah eu não sei velho, deixa eu dar uma olhada pra ver se a gente já termina... A temporada hoje? Não, ainda falta... Beleza então, deixa eu começar... Nós jogamos aqui, aqui... Olha, é feito pros League, mas ali... Mais ali né, então, para contra o Nant, e no próximo vídeo tem o... Então, o jogo contra o... É só o B... É mania já que eu tenho... E vamos lá mano, temporada 2017 e 2018, que vem a final da Champions League pela primeira vez aqui nos mostrado pra vocês... Mano, eu tô muito empolgado pra jogar... Aliás a time de Madrid é um time bem difícil cara, pra se jogar... Nossa... Que temporada foi... A temporada nem terminou tá ligado? Nem terminou ainda e... Eu posso dizer que... O Elio Marcelo foi o melhor time que eu joguei... Até agora mano... Muito bom cara... Muito bom jogar aqui, na moral... Se tivesse graça, eu até continuaria, tá ligado? Mas... Até muita graça não... Muito... Muito provável que eu não ia conseguir o título de melhor do mundo aqui né... Só ficar... Jogando aqui direto... Acho que não tem como ser o melhor... Do mundo... Então, preciso... Preciso ir pra outros clubes né... Mas vamo lá... Mas vamo lá... Mas vamo lá... Nossa... Sejam bem-vindos... Os comentadores de serviço... Para hoje são Pedro Sousa e Luís... Para ele de jogo... Olá Luís... Olá Pedro... Deixa-me também... Deixar as boas vidas aos nossos espectadores... É um prazer estar aqui... Luís... O que achas que vamos ter aqui hoje? É um jogo... Tem tudo pra ser em cima... Os dois equipas... Que jogam muito tempo antes... E necessitam a intensidade... Chega... Um meta ao jogo... E apoia a coisa que não falta... A altura de equipas... Há uma enorme expectativa... Nervoso velho... Mas... Não tô... Não tô mais nervoso que contra o Barcelona... O Barcelona fiquei muito mais nervoso do que eu tô agora... Sério... O meu é meu irmão... É... Ué... Lisboa... A final da UEFA... Vamo lá então... Vou deixar só os melhores momentos desse jogo... Só tá... Pra não bastar muitas coisas... Senão não vou poder gravar os outros jogos... Més vamo lá velho... Tio. Eu tava falando que a temporada ia terminar já, né? Mas esqueci que tem a Copa do Mundo, cara. Nossa. Vai ser muito boa o jogo. Essa temporada aqui, velho. Temporada mais longa é melhor que agora. Espero ganhar a Copa do Mundo também. Boa. Tá lá, mano. Já tá lá. Já está. Já está. Já está. Já está, mano. Que grande início de jogo. Como já disse o narrador ali. Boa, mano. Sem vacilar, mano. Boa. Certinho. Vai tocar ali, mas... Prefiri chutar, mano. Tá lá. 1 a 0 já, mano. Perfeito, hein. Mentira, velho. Mentira, velho. Que isso? Tava lá já, mano. Olha isso. Que isso, galera. Nossa, se largou todo pra... É o Black. É o Black, nem o Cortuano. Nossa. Se largou todo pra... Que isso, gente, hein. Vai, 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 vai. Embula! Espero que não tenha confundido ele mesmo. Ele mesmo, mano. Boa, mano. Melhor jogador esse final da temporada aí, mano. Depois de mim. Foi um bula, velho. Caraca, hein. Tá fazendo história só, velho. Ele ajudou, mano. Aí... Aí... Pra gente se classificar pra final da Copa e fez agora, mano. Que isso, hein. Ah lá. Grande gol, hein. 2 a 0 aos 14 minutos na final da UEFA Champions League, velho. Esperado um jogo. De um início como esse, né, velho. Eita. Caí por trás. Nossa. Boa. Boa, mano. Quem é esse cara aí? Tá louco. É o Lucas Mendes, cara. Tá brincando. Tá brincando de ser jogador. Ó o David Villa. Boa. Isso aí, Lucas. Lucas Mendes. Ó, valeu. E a bola regressa ao guarda-redes. Samuel. Ganera. Ganha a bola no momento certo. Bateu, uh, quase que o Embula faz outro, hein? Tá bom, 2x0 já. Finalzinho de primeiro tempo, galera. Facinho até. Fica aqui agora. O time tá botando isso pra tremer também, cara. É por isso. É só o que eu tô jogando, não. Isso que é bom do limar sério. O time todo joga, velho. Ó o Adriano. Ó o Adriano. Falei do Adriano, hein? Falei dele ainda, mas tá lá, mandando, ó. Mulheraço. Hum, que soco. Boa. Uma boa bola para o Flamengo. Mostrou quem mandava a lei. Primeiro quarto de hora de jogo na segunda parte. Olha, olha só. Boa. Ah, mano, não. Ah, mano, não. Putz, falta dali é treta, hein, cara. Ah, tá bom. Explosar. Se batesse direto, era caixa. Certeza. Vamos lá, mano. Champions League, velho. Não acredito, mano. Caraca. Olha, quase que eu pego. Olha, quase que eu pego. Caraca, bastante burrice, velho. Caraca, hein. É muita burrice minha, velho. Tô virado ali. Caneiro Erkin. Boa, tá bom. Não, o Black era Ranzubia. Vamos lá, velho. Falta só um minuto. A gente ser campeão. Puxou pra baixo. Tá lá, mano. Vai, vai, vai. Vai, mano. Nossa, o cara tentou deixar o dele ainda. Vou tocar pro Samoan nada. Vou tentar fazer o mesmo. Porque afinal vai fazer meus leagues, tá ligado? Claro, quem... Quem não faria isso, velho? Vai. Boa, mano. Chega, acabou. Chega, chega, chega. Marcando o décimo sexto gol na UEFA Champions League, cara. Chega. Acabou. É pra acabar, mano. Maior atireiro da história da UEFA, hein. É o mesmo, né? Maior atireiro. O Cristiano Ronaldo tem 15. Então, mano. Então. Tá lá, velho. 3x0 pra cima do Atlético de Madrid. Mais uma vez, 3x0. Só que a outra vez foi 3x1, né? E tá lá. Campeões da UEFA Champions League. Legenda com vocês, mano. Sem dúvida que esta é a noite do maior glória na história do clube. E o saldigo do campeões da UEFA Champions League. Aplausos para ambas as equipas. O que é de saudar? Foi a final mais apoiada por uma competição que teve altos e baixos e por vezes momentos inesquecível magia. É de facto fabuloso ver como é que esta competição ainda não perdeu a magia ao fim de tantos anos. Foi um turnê longo, muito difícil. Mas esta equipa provou que merece o tipo de melhor clube da Europa. É o final da nossa transmissão esta noite. Obrigado, Luís. Aplausos para ambas as equipas. Aplausos para ambas as equipas. Aplausos para ambas as equipas. E aí 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 E aí